1 e 2 e... Cai a noite na cidade Perda de ir no carro E no dia maior Indo pra alugar alguém Não sentia fome Não sentia tempo Sentado no trânsito De um quarto vazio Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Sombras e pensamentos Um sonho só e esperança Na parede eculava O silêncio e a lembrança Entre duas desertas Ele está só de passagem Na verdade De um quarto vazio Vai surgir todo tipo de imagem Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Estarei aqui Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Se virou ao alcanço do céu E a última estrela Nada deixava passar Tudo levava ela Quando a chuva Quando a chuva cai Nas noites mais solitárias Lembre-se que sempre Lembre-se que sempre Desse o seu corpo Se virou ao alcanço Tempo-se que sempre Se virou ao alcanço Tempo-se que sempre